Mais uma atração, vem aí minha gente, vou trazer meu querido amigo Pedro Maia pra cantar pra vocês, é ele! Não, se esse seu corpo não fosse feito de açúcar, não estava viciado e nem tão cheio de culpa Ela é o meu docinho, ai, 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 quem era magro tá doidinho, ai, ai Já virei um masterchef, brigadeiro de panela só pra ver se agrado ela Ela é o meu docinho, ai, 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 quem era magro tá gordinho, ai, ai Já virei um masterchef, brigadeiro de panela só pra ver se agrado ela, ai, ai, ai Se esse seu corpo não fosse feito de açúcar, não estava viciado e nem tão cheio de culpa Ela é o meu docinho, ai, 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 quem era magro tá gordinho, ai, ai Já virei um masterchef, brigadeiro de panela só pra ver se agrado ela Ela é o meu docinho, ai, 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 quem era magro tá gordinho, ai, ai Já virei um masterchef, brigadeiro de panela só pra ver se agrado ela Ela é o meu docinho, ai, ai, ai Quem era magro tá gordinho, ai, ai Já virei o Masterchef Brigadeiro de panela Só pra ver se agrado ela Ela é o meu docinho, ai, ai, ai Quem era magro tá gordinho, ai, ai Já virei o Masterchef Brigadeiro de panela Só pra ver se agrado ela, ai, ai, ai Pedro Maia Edelson Moura, obrigado Fico contente de receber você Porque é um sinal, você tá voltando É um sinal que você gostou Rapaz, a repercussão é muito grande, viu? É um sinal, você tá voltando